E aí, tudo bem? Toto Oswaldo, vamos lá, vídeo de rádio, vi que último vídeo do mapa pessoal vocês gostaram, né? Eu vou ter mais visibilização que eu esperava ter, ele começou mal, depois foi melhorando, né? Então vamos lá, já comecei bem o vídeo, bem morto, né? Esse vídeozinho rápido aqui, vou mostrar eu começando ele, é mobando, no mapa 120+, e vou depois fazer uma continuação, vou acelerar aqui, porque tá entrando no mapa, e depois eu vou fazer uma continuação desse vídeo mesmo, eu soprando, acho que é pelo menos a PT, não sei, mas o começo eu mobando, depois eu soprando no mapa, só pra vocês terem uma ideia de como é que é, eu tava nível baixo até, 125 agora, no momento que eu tô gravando eu tô 148, 149, e eu tô com TZ, tô mais fortinho agora, né? Depois eu vou gravar um vídeo, vou tentar gravar ao vivo mesmo, quando eu for jogar, deu upando, agora eu tô upando mais como sopro, né? Nas PT, do que como mobber, né? Mas vamos lá, mapa 120+, o que que ele é? Bio 2, humanoide, né? Tem a mercadoria e a gatuna, esse raposinha aí, ela é o esquilo, né? Ele vai atrás, né? Raposinha, esquilo. Ele vai atrás, mas ele nem dá impacto nenhum. Esse mapa é o nosso legal de upar, Antigamente, alguns mapas especiais, o pessoal pegava até 150 aqui, né? Que é um bom mapa, e é um mob que anda rápido, relativamente rápido, né? Quando você tá de cavalo e de pontaria e de agilidade, você anda mais rápido, senão ele anda praticamente na sua velocidade. É um mapa legalzinho de mobasco, porque você tem que tomar cuidado porque ele vira o alvo, então você tem que tomar tanto cuidado pra não roubar sem querer, acabar morrendo, quanto pra alguém não te roubar, né? Nesse dia aqui, o pessoal tava com muito KS e muito roubando mob, né? Nos outros dias que eu pei, tava mais tranquilo, mas nesse dia em específico, tava ruim. Vamos lá, mostrar as equipes que eu tô, equipes daqui tranquilos, nada muito caro, loss de noiva mais quatro, que é a equipe que eu tenho desde que lançou, quando lançou loss de noiva no Toy, eu ganhei como trovador, na época minestral, né? Se eu tivesse vendido, tinha ganho grana pra caramba, mas como eu usava oil, eu não jogava oil, eu usava, né? Era muito bom pra oil. Asa do dragão, hoje em dia vale nada lá, se você quiser pode usar uma boina mesmo, não precisa usar. Asa do dragão, aqui, pra espada 5, a resistência é 3% contra médio, tem equipe melhor, tem a diadema, né? Mas como não tinha a diadema arco-íris e nem aquele óculos, eu vou usar esse mesmo, que eu tinha pego no evento agora, que vinha da maquininha, né? Esse balão que eu não tiro, o tempo que eu estou usando ele, dá 5% de drop, 5% de se espelho, qualquer porcentagem ajuda, né? E esse negócio de maldição aqui, é que eu não estou quilando, mas ele até que funciona ainda, a seleção não é tão baixa, ajuda, principalmente, quando você está livre, é mais baixa. Na época eu estava sem TZ, então, um basicão, uma Ares, né? Estava usando o que? Como eu estava de Mobber, o que eu estava usando? um avalque, comprometeu nessa apelitária, basicão, se é escudo muito bom, sempre funciona, né? Entre todos os casos, tá vendo? O cara aproveitou, nem ligou de roubar o meu maldi, foi lá e matou, em vez de tentar devolver, né? Faca de combate, porque eu estou usando faca de combate, né? Aqui, ó, reduz 10% do dano recebido para o monóide, então é uma faca, mas serve para tancar, né? Isso aí, acho que a maioria do pessoal conhece, é uma faca bem conhecida. Eu fui burro, né? Eu não troquei, eu estava aqui com a Diver, né? Deve ter colocado a Diver, não estou matando, não reparei na hora, né? Usando a Mozilla, porque dá 20% da Baldair, mais 10%, né? Porque eu estou com 90 de Vite, e ela é mais nova, então dá mais 10%, então 30% e dois anel revi. Basicão, nada caro, para o Mobile, mais tranquilo, né? Como que eu mobo? Mobo com o All, na minha vez, quando eu estou andando meio besta, assim, eu tiro o vigor, eu descei nível 10, porque eu quis, né? Não dei muito motivo, essa minha build, eu não, você vê, 10, 20, 30, 45, 46, acho que eu tirei, 47, né? Sei lá. E eu não virei no 70 de Vite, porque não precisa, funciona, sobra pontos pra caramba, né? Então, o que você precisa? Coloquei a parar, frenese, perfurar, ainda coloquei lâmina, dedicação, nem precisa tanta coisa, né? Eu coloquei, como que eu vou mobando? Eu mobo meio estranho, tem gente que gosta de mobar seguido, mas eu mobo no soquinho mesmo, tem que ativar, nem ativei frenese, burrão, sempre pro próximo vídeo, que esse aqui já acabou, já vou. Vamos lá, voltei, próximo vídeo, e aí eu soprando, os mesmos equipes, só que agora sopro, então eu tô com o Hid Lord, com o Salgueiro, eu dei sorte que eu já comprei com o Salgueiro, então eu não perdi dinheiro, por ter colocado o Salgueiro, Tava barato, e Corvo Pesadelo, eu comprei com, porque tava muito barato, sei lá, 30, 40k, e 150k de SP, dá muito, não dá nada a mais, ajuda bastante, e o resto é igual, tá igual, com 3, 4, 2 esqueletos, eu paguei bem barato, nessa, eu paguei 200 e pouco, mas os equipes terem igual, esse revigorante, tá com uma carta nada a ver, porque tava na promoção, o cara tava pagando 50k, tava vendendo, não liga, eu queria só o revir mesmo, então pra mim, valeu, aí vamos lá ver, tô com, como é que fala, dança, que é um, muito bom, porque além de recuperar SP, ele aumenta seu SP máximo, então só aumenta seu dano, é uma dança muito boa, que ajuda bastante, eu prefiro até que em Doom, se for escolher, né, eu prefiro do que, dança cigana, aí Doom, eu tô quebrando todas minhas coisas aqui, vamos ver o dano, eu não tô conseguindo ver o quanto, tô dando de dano, é, sete de batalha, eu tô todo, e a ganância, então, 41 e 21, né, é, a mercadora toma mais dano de fogo, e a outra não, então, né, mais ou menos, 41 até bom, né, pro nível que tá, e cês viram que sem equipe, só, sem equipe caro, né, equipes, hoje em dia, padrão, normal pra, qualquer um ter, e, VIP, né, pílula, e os, e os, os buffs, né, já fica a dica, pra sopro, você coloca o buff 2 e 4, o 4 dá mais 6 em tudo, e o, 2 aí dá mais 8 de int, né, então, você usa esses dois, pra ficar com o máximo de proveito, que cê pode ter, pra dano de sopro, né, cês viram eu mobando, né, mobando esse mapa aqui, que cê, que eu ia falar, eu uso dedicação 1, pra você perder menos, é, defesa, porque com o farm maior nível, mas cê perde defesa, e o objetivo dela é ter, vigor, né, só que tem uma hora, que tem tanto mob, que cê aperta a dedicação, o mob vai lá, te bate, já cancela, sabe, cê não consegue andar, e tem uma hora que tem que ativar frenese, que cê fica com vigor permanente, né, não tem jeito, uma outra alternativa, pra não ter que usar frenese, seria usar edgar, eu até tenho edgar solto, mas, o pá, com edgar, o rk é muito feio, né, então, eu vou na dedicação, e como no mob a tudo, vai na frenese, né, o, o pt tava até que boa, né, só que tava devagar, o mob, quando vinha, a maioria das vezes vinha legal, mas tava meio devagarzinho, vou até dar uma acelerada, né, pra cê verem, tava eu mobando, eu soprando, e com, com o ranger também, tava nós dois, tava aguentando, o pt, né, ultimamente, o pessoal tá meio, meio lesado, sabe, tá meio afk, então, se ficar só com o ranger, a teoria aguenta, só que se ficar demorar muito, já era, né, então, tô eu, tô ajudando, e as vezes, o rk soprar também, mas ele tava de mob, né, o up tá bom, é, com um diário, tô upando, em média, um diário e pouco, por nível, por diário, né, por meia hora, um nível, tá legalzinho o mapa, agora, eu tô no, no, cento e cico, cento e quarenta, que são os bichos mortos lá, os verites, todos aqueles, aqueles bichos lá do mapa, que eu não lembro agora, mas tem no meu outro vídeo, pra quem quiser ver, só que eu tô de, de killer, só que aí eu tive que mudar, né, tô com a TZ agora, que eu comprei, na Burtatal, mais quatro, um ponto um bi, tava juntando há muito tempo, pra comprar, né, e, só que tem que usar espada solar, porque não dá, o mob é muito grande, e cê perde vida muito rápido, porque nesse caso, tem até a cara, tancando, se não me engano, se eu ver, tem essa aqui, essa surda, tava de tanque, né, na frente da PT, pro mob virar nela, né, mas nos outros mapas, normalmente, não tem isso, então, o que cê tem que fazer, cê vai dar o sopro, o mob vai virar pra você, então, tô, tô, topando com espada solar, espada solar, nada demais, é, com dois, encantes de, redução, de encantes, né, aquele rosto, pra conjurar mais rápido, não é com mira apurada, eu comprei faz muito tempo, ela, nem lembro quanto tempo faz, é, foi barato, né, o agendinho tá um pouco mais caro, o ideal, é você comprar com mira apurada mesmo, por causa que, cê já vai conjurar pouco, por causa da temporada, então, cê não tem conjuração fixa, e como cê tá 120 de, se vocês quiserem ver meus atributos aí, nesse nível, 120 de destreza, então, diminui muito a conjuração variável, o OSC diminui 70%, pelo menos, ainda com isso de índice, deve ser mais até, no mínimo 70, cê tem certeza, aí cê tá com a Benson, cê tá com o Bragg, então cê conjura quase instantâneo, né, aqui tá em 2x, vou desçar em 1x, agora pra cê verem, é, a conjuração tá bem rápida, então, não precisa de encante, pra, nessas condições, pra diminuir, né, a conjuração já tá boa, então, se forem comprar solar, procure comprar mira apurada, né, mas, se não tiver grana, compra encante mesmo, e já era, porque não tem como, o tamanho dos mob, você, o Paco, a Taegô, é, talvez, se for cabal, 2x, 2x, eu consiga, mais, Taegô 2x, cabal, ela mais nova, ela vai ter o encante, vai, seja 20%, 20%, se eu compro uma espada solar, com 20%, o dano vai ser o mesmo, a vantagem só da Taegô, é o, a pós-consuração, né, e o consumo de espírito, normalmente, quando você tá com o PT, é mais tranquilo, né, aqui o 20%, de pós-consuração, só que, se você tá com a espada solar, você pode usar escudo, então, você vai tomar menos dano, pão, eu acho que vale mais a pena, porque, Taegô, eu garanto que não funcione, talvez com cabal, com esqueleto, não dá, e, essa pedra, pra, pelo menos nessas condições, ah, tô usando essa touca, que dá mais um, por cento de, esses peivitos, também, voltando aqui, nessas, nessas condições do mapa, do jeito que é, quando você, tá tendo que mobar, ou, mobar não, não tem problema, ajuda, mas, não, no essencial, mas, quando você tá tendo que, tancar o mob, que você tá matando, ela ajuda muito, porque, ela dá mais duzentos de vit, seu HP, dobra, mais que dobra, na verdade, né, triplica, em teoria, né, duzentos por cento, então, vai, vai lá pra cima, seu HP, quando, usando, assim, as que tava dando, cento e trinta, sei lá, quanto tava dando, com a, no nível que eu tô agora, quase cento e cinquenta, com a TZ, ele tá dando, quase duzentos K, se eu não me engano, por aí, então, como você tá com a espada solar, soprando, você, nessas condições, você consegue recuperar, seu, seu HP, então, você consegue sopar com o HP, PC, então, vai dar um dano, bem bacana mesmo, e vai te ajudar, bastante, sobreviver a mob grande, né, então, isso aí, foi um vídeo, rapidinho, só pra mostrar pra vocês, como tá o HP, depois, eu vou tentar gravar, um ao vivo, com, com nível mais alto, pra vocês verem, né, mas tá legal, vocês puderem, comprar, cinco mil hops, que é o mínimo, que você compra, é, é dez reais, se você for comprar, no site, se você for comprar, na banca, se não me engano, é onze, doze reais, o bom que dá, na conta, se comprando, por boleto, demora mais, né, o cartão de crédito, demora um pouquinho, também, só que, na banca, você paga, dois, três reais a mais, enfim, se vocês forem, vale a pena, é cinco K, então, se vocês tiverem, vários personagens, vocês conseguem, vários, né, upar vários personagens, qualquer coisa, você fala assim, ah, só tem um personagem, mas, aí, o que você faz, você compra, o cinco K de hops, vai usar um, vai sobrar quatro, aí, quando tiver, vai ser feio, quando tiver mapa especial, a próxima vez que vem, você já tem hops na conta, e não precisa comprar mais, né, eu, uma época, eu não estava comprando hops, quando eu voltei a jogar, depois do Reni, eu falei, ah, não vou comprar mais hops, esse joguinho de merda, né, que, rague é bicho, vocês sabem que, não consegue parar, né, uma hora ou outra você volta, né, aí, eu fiquei, vários maps especial, com, uma vez só de hops, que eu tinha comprado, sabe, porque, eu não estava comprando, então, eu ficava lá na conta, vale a pena, se vocês quiserem, upar um pouquinho, uma hop bacaninha, você pode morrer, não perde nada de hit, é legal, é isso aí, falou, se quiser deixar um comentário, eu agradeço, deixar um gostei, ajuda aí, estou tentando voltar a gravar, gravar, e quando eu gravo um vídeo, eu vejo que teve visualização, que o pessoal está assistindo, dá aquela motivada, né, eu voltar a gravar, então, é isso aí, valeu, falou, um abraço, até mais, fui!